Eu hoje estive em dia cheio Cê sabe bem como é que é Corri por lei no dia inteiro Mamãe me faz um cafuné A escola me deixou cansada Me morri bem, eu que não quero E pera e pera e sossegada Mamãe me faz um cafuné E eu hoje estive em dia que eu não quero E eu não sei se é demais e que eu perdi a mão O meu melhor momento eu senti a tua mão E pede que eu não merece Mamãe me faz um cafuné E eu não sei se é demais e que eu perdi a mão Cê sabe bem como é que é Mamãe me faz um cafuné Mamãe me faz um cafuné Mamãe me faz um cafuné Tcharalala Tcharalala A escola me deixou cansada Um bom aqui que é o que não quer E pra ver que a pensou se cata E nem está junto com ela E eu estou a achar já Com todos os caralhos E se lhe deslumbe E se lhe deslumbe E se lhe deslumbe E não me deslumbe E se lhe 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 deslumbe E não me deslumbe E se lhe 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 deslumbe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL